Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa receitinha aqui gente vai ser moela de frango. Eu tenho aqui um quilo de moela, eu comprei no mercado essa moelinha, aqui em casa a gente gosta de comer moela. E hoje eu vou fazer mostrando o meu modo de fazer aqui essa moela. Já tenho no canal fazendo uma moela com a minha irmã, tem um vídeo lá eu acompanhando ela fazendo a moela e hoje eu vou fazer, eu mesma vou fazer. Então aqui tem um quilo, tem bastante, mas eu não vou fazer toda, eu vou deixar ela toda limpa, mas na hora de cozinhar eu não vou cozinhar toda não. Porque pra nós aqui é muito, é um quilo. Então pessoal, eu vou começar a fazer a limpeza aqui da moela, aí eu vou precisar de um pouco de vinagre pra me colocar na água pra fazer a limpeza dela. Deixa eu pegar uma bacia maior aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de vinagre, pra ajudar a tirar o cheiro forte. E vou colocar a água. Ó gente, veio umas pelinhas assim ó, no meio, que essa aqui a gente tem que descartar, né? Então ó gente, ó, ela já veio assim, bem limpinha, né? Mas aí a gente vai passar ela na água aqui. E a gente vai dar uma limpadinha a mais, né? Porque tem umas coisinhas meio sujas ainda. Aí tem alguma sujeirinha. Então a gente tira. Ó, essa daqui tá inteira. Se quiser deixar inteira, deixa inteira. Só dá uma limpadinha. Vou passar ela na água. Posso que tiver limpinha, nem precisa, né? Mas pode ser que a gente encontre algumas com as pelinhas ainda agarradas aqui, né? E tirar algum excesso de gordura que às vezes vem. Dá uma limpadinha. Ó, tem algumas gordurinhas que é bom tirar, né? Então é isso, gente. O processo aqui é meio lento, porque eu tenho que pegar pedacinho por pedacinho pra olhar. E aí eu vou fazer isso, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar um pouquinho no vinagre. Daí vamos pro nosso tempero. Olha, tem algumas gordurinhas. Se a pessoa quiser tirar, deixar bem limpinho. Então é isso. Fazer a limpeza. Colocá-la de molho no vinagre por alguns minutinhos. E seguir pro passo de tempero, né? Então vamos lá. Vou fazer isso aqui e depois eu volto. Então pessoal, já terminei ali. Agora eu vou dar uma lavadinha. Pra sair um pouco dessas gordurinhas. Terminei de limpar, né? Tudo bem? Estou dando uma lavadinha. Agora eu vou colocar ela aqui na água com o vinagre. Então aqui eu vou deixar alguns minutinhos. Tirar aí com a gordurinha. Vou deixar alguns minutinhos aqui. Pelo menos uns 10, 15 minutinhos. E vamos depois fazer o tempero. Então, vou deixar ela aqui na água com o vinagre. Aqui eu estou com o feijão de molho. Já deixo o feijão no molho aqui pra cozinhar mais rápido. E também livrar dos fitatos. E também livrar dos fitatos. Que faz com que a pessoa junta gases na barriga. Então esse aqui, gente, é um processo muito bom. Pra quem vai cozinhar o feijão, deixar alguns minutos antes, né? Algumas horas antes na água. Pra ele tirar os fitatos. Os fitatos são os antinutrientes. Que faz com que o organismo não absorve direito, né? Os nutrientes. Vou trocar a água. A água, gente, quanto mais morna ela tiver, é melhor. Porque vai ser o processo que vai ser mais rápido, né? Deu uma lavadinha. Coloco mais um pouco de água morna. Porque a água da torneira aqui está morna. E vamos deixar mais um pouco ele ali no molho. Então daqui a pouco a gente volta com o tempero das moelas. Enquanto a moela está ali no vinagre. Eu já estou preparando aqui os temperos. Picando cebolinha, salsinha, pimentão, cebola. Depois eu vou falar direitinho o que eu vou colocar. E a nossa moela hoje vai ser acompanhada numa saladinha de couve e uma polentinha. Então eu já lavei. Já lavei aqui algumas folhinhas de couve pra fazer a salada. Deixei ela no molho aqui, no vinagre. Então vou agora picar uma cebola. Então aqui a cebola. Vamos picar assim. Vai ser um molhinho, né? Não precisa ser muito pequenininha. Uma cebola de média pra grande, né? Porque a gente vai fazer o caldinho aqui. Então essa cebola aqui vai ajudar no nosso molho. Pronto. Aqui já está pronta a cebola. Vou colocar ela aqui do ladinho do pimentão. Pimentão você pode usar aí um pimentão pequeno ou meio. Pimentão grande, né? Ou inteiro, depende do gosto, né? De cada um que for colocar o molho. E agora vou... Agora vou picar um tomate. E agora vou picar um tomate. E agora vou picar um tomate. A moela, já terminei de picar aqui os ingredientes. O ingrediente aqui é um tomate. Uma cebola de média pra grande, se você quiser assim. Um pimentão pequeno. Cheiro verde, salsinha. E agora eu vou escorrer aqui a água com vinagre. Pra dar uma chagadinha aqui. Vou passar mais uma água aqui. E agora eu vou picar aqui. Lavar bem lavadinha, né? Essa moelhinha. Gente, essa moelhinha aqui é muito saborosa depois de pronto. Tem muitas pessoas que não gostam. Mas eu amo isso aqui. Quando a gente era criança, mesmo que a minha mãe ia matar frango, galinha. A gente já ficava de olho nessa parte aqui da moela. E é muito gostosa. Pelo menos eu gosto. Ó, eu resolvi fazer toda. Eu falei que eu não ia fazer toda. Mas eu resolvi fazer toda e já deixar cozida. Até porque ali vai dar bastante molho, né? Aqui nesse prato. Tem um prato enorme de tomate com cebola e pimentão. Então eu resolvi fazer aqui ela todinha. Então vamos lá pra panela agora. Bom, gente. Aqui agora vai ser a hora do nosso tempero. Vou usar aqui uma panela grande. De pressão. Vou usar banha pra fazer. Vou colocar aqui um pouquinho de banha. Mais ou menos uma colherzinha de banha. Só pra fritar aqui mesmo a... Pegar o fogo. E vou esperar ela derreter ali. Então, pessoal. Enquanto esquenta aqui a banha. Vou falar aqui pra vocês. Eu vou colocar o tempero pronto já dentro da panela ali. Daí eu vou colocar a moela. Vou colocar aqui esse tempero pronto que eu tenho. Que é um tempero bem completo. Aqui tem cominho. Tem manjericão. Alecrim. Tem coentro. Tem semente, né? Eu coloquei um pouquinho. Tem tempero baiano. Tempero caseta. Uma mistura bem boa aqui. Então não vai precisar de eu adicionar outros temperinhos aqui pra acrescentar. Porque aqui já vem completo. Eu vou colocar bastante. Porque ele não tem muito sal. Então é isso. Vou colocar ali. E depois eu vou usar colorau também. Pra colorir aqui e fazer um caldinho vermelhinho. Ó. Já derreteu aqui. Vou colocar o tempero completo ali. Daí a gente coloca. Vou colocar mais ou menos uma colher dessa de... De pau que eu tenho aqui, ó. De tempero. Um pouquinho mais. Fica bem. Bom, gente. Coloquei aqui o tempero. Vou colocar a moela agora. Nesse tempero aqui tem açafrão. Mas eu vou colocar colorau pra ficar bem vermelhinho aqui o caldo. Eu vou deixar dar uma fritadinha. Quando secar aqui a água dessa moela que eu vou colocar o colorau. Então vamos aguardar aqui um pouquinho. Então, gente. Já secou a água, ó. Já tá começando a dar uma fritadinha. Agora é hora de colocar o colorau. Vou colocar aqui um tanto de acordo com o meu gosto, né. Vou colocar quase uma colher de colorau que eu gosto. Bem colorido. O caldinho bem vermelhinho, né. Deixa eu dar uma direita. Então agora, eu coloquei o colorau, gente. Eu vou colocar água até cobrir aqui essa moela. Eu vou colocar os ingredientes picadinhos ali, como cebola, tomate. Depois que tiver molinho já aqui essa moela. Eu não vou colocar a cozinhar junto. Porque eu gosto de fazer assim. Agora eu vou colocar a água. Água até cobrir. Água já está quente também. Então isso vai ajudar a cozinhar mais rápido. Então agora eu vou tampar a panela. E vou deixar cozinhando aqui de 15 a 20 minutos. Aí eu vou desligar o fogo e olhar pra ver como ficou a nossa moelinha. Ela já, ó, já... Como a água já estava quente, então ela já começa a pressão, ó. Pessoal, eu não falei a altura do fogo, mas eu estou deixando no fogo alto aqui a panela cozinhando. Enquanto cozinha a moela, eu vou fazer uma polentinha aqui nessa outra panela. Ah, vai fazer um pouco de barulho. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a minha polenta. Eu liguei o fogo. Vou colocar um pouco de banho. Então eu uso mais ou menos uma colher de banho, tá? Vai ser uma polenta, assim, temperada. Eu vou usar esse fubá aqui, ó, que ele é fino. Para a minha receita, eu vou usar uma xícara de fubá e vou dissolver ele na água. Eu vou acrescentar ali tempero completo na nossa polenta. Então vai ser uma polenta temperada. Então agora eu vou colocar água. Aqui, ó, vou dissolver na caneta aqui. Vai ser, tá bem. Vou dissolver e fubar um pouco de água. Aí eu vou dissolver na água fria. Tem uma xícara de água. Pra dissolver, gente, ele não vai botar a água e colocar lá na panela. A outra coisa, tem que provar o sal aqui, tá? Pra quando você fazer essa polenta, já está no ponto de água fria. E o sal aqui já está gosto também, né? Cada um. Um gosta mais temperado, o outro gosta de pouco sal. Isso já está endurecendo, ó. Vou molhar mais um pouquinho ela aqui, já fica fácil de misturar lá. Mas agora, coloca e já fica misturando. Bem, quando começar a pular aqui, eu vou ter que tampar a panela e deixar ela cozinhar. Começou a pular, né? Aí agora dá uma mexidinha, tampa a panela e deixa cozinhar. Vamos deixar cozinhar aqui pelo menos uns 5 minutinhos. Daí a gente volta a mexer. Bem chacinho pra ver essa polentinha entrar. E aí, eu vou ter que tampar aqui. Vou ter que tampar aqui, não vai grudar, né? Abaixa o fogo, aí eu deixo o fogo baixo pra ela cozinhar direitinho. Então, a polenta já está terminando de cozinhar aqui, né? Vou mostrar de perto aqui. Essa panelinha aqui é boa, tá? A polenta já está terminando de cozinhar. Ela não gruda. Essa aqui, gente, é a polenta temperada, tem temperinhas aqui, sal, alho, vários fundimentos. Por isso, eu dou o nome de cozinhar. Por isso, eu dou o nome de polenta temperada. E aí, é só provar esse tapadinho. É maravilhosa, né? Então, agora eu vou tirar a polenta, já está pronta, foi rapidinho. Colocar aqui. E aí, gente, é maravilhosa. Olha, gente, é maravilhosa. Esse tapadinho aqui já está polentinho. Enquanto isso, já está pronta aqui a nossa polenta e planta o cozinhar ali. Agora, eu vou fazer a saladinha da polenta. Gente, já desliguei o fogo ali da panela. Agora, vamos esperar soltar a pressão para ver como ficou ali a moela. Bom, já saiu a pressão, vamos ver como ficou aqui. Olha, já está bem molinha. Olha, gente, está bem molinha. Aqui a moela. Então, vou ligar o fogo novamente. E agora chegou a hora de colocar o nosso molho aqui, ó. Esses negocinhos que vai fazer aquele molho bem gostoso. Pimentão, cebola, tomate e deixar ferver mais um pouquinho até cozinhar aqui o tomate e a cebola. Gente, olha que molho maravilhoso que vai dar isso aqui. Dá uma mexidinha. Vamos tampar aqui a panela. Tampar e contar aqui cinco minutinhos para dar uma cozinhadinha aqui no tomate e na cebola. E já já volto com ela prontinha para colocar o cheiro verde. Gente, abri a panela. Vamos ver como ficou aqui o molho. E provar o sal, né? Ficou bom. Vou ligar o fogo ainda. Deixar dar mais uma engrossadinha nesse caldinho. Sal é a gosto, tá, gente? Se você for fazer aí, experimenta, faz no seu gosto. E agora eu vou colocar aqui o cheiro verde. Ele pode colocar bastante cheiro verde. Aqui eu peguei essa cebolinha, salsinha com talinha. E aqui eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Faltando sal no molho. Então, pessoal, aqui já está pronto. Tá? Agora é só servir aqui essa... Olha como ela ficou com caldinho. Vai comer com polenta maravilhosa. Eu vou deixar dar um pouquinho mais aqui para reduzir um pouquinho esse caldinho. Para ele ficar mais grossinho ainda. Então, gente, eu vou tirar dessa panela. Vou colocar numa menor. Então, pessoal, eu coloquei aqui nessa panela menor. Vou deixar dar uma reduzida. Ai, gente. Vou deixar dar uma reduzida no molho. Gente, olha como ficou bonita. E eu provei aqui o sabor que está deliciosa. Depois eu vou montar ali o pratinho. Vai ficar maravilhoso. Pessoal, aqui já está pronto, né? O molhinho aqui da nossa deliciosa... Esqueço o nome do negócio. Tão bom? Tão bom. 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 Tão bom, tão bom. É... Tão bom. pessoal esse foi o nosso prato de hoje moelinha de frango feita no molho fiz aqui uma saladinha de couve com cebola e tomate e uma polentinha para acompanhar aqui a nossa moelinha tá bom espero que tenham gostado se gostou façam aí essa receitinha maravilhosa pelo menos aqui em casa a gente gosta né estamos compartilhando aí com vocês então é isso tá espero que vocês curtem compartilha inscreva no canal deixe o seu comentário e fica com deus um abraço e até o próximo vídeo tá bom tchau e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.